Hoje eu vou falar do forró. O forró é uma dança de origem nordestina, que é acompanhada pela música que possui o seu mesmo nome. O forró se trata de aspectos naturais do nordeste, da seca, da fome, dos animais. Os principais instrumentos para se fazer um forró, para ser um forró de verdade, é a sanfona, o triângulo e a zabumba. Sem esses três, não é forró. A história do forró. Segundo os pesquisadores da época, o forró nasceu no século XIX. Como as pistas de dança eram de barro batido, eles molhavam para que a poeira não subisse e também as pistas dançavam arrastando o pé para evitar que a poeira subisse mais ainda. Essa é a história do forró. Existem várias teorias da origem do forró. Uma delas é do historiador Camarão Cascudo, que segundo ele é a abreviação do nome forró bodó, que significa bagunça, farra, rastapé. E a outra vem do tempo dos ingleses, nas construções dos trilhos de ferro, que eles criaram a festa com o nome forró, que, traduzindo para o português, significa para todos. Uma das mais aceitas no nordeste é do historiador Camarão Cascudo. O forró nasceu em pleno semiárido do nordestino, para alegrar os pobres que não tinham condição de dar uma grande festa. Então, contratava um sanfoneiro de oito baixo, como foi o pai de Luiz Gonzaga, e fazia alegria do povo. Ele não tinha condições, era o que conseguia e aquilo ali animava todo mundo. Uma sanfona, um triângulo, um surdo de mão, que lá se chama melê. Então, foi assim que foi lá onde nasceu o forró. Um dos principais cantores de forró, e que levou mais assim para cima, foi, que tem até alguns discos aqui, esse aqui é um dos discos de Luiz Gonzaga. Aqui, Dominguinhos, que ele fez um show, foi um dos últimos shows dele antes da morte. E um também dos muitos conhecidos, que é o Jackson do Pandeiro. Luiz Gonzaga, ele nasceu no Vale do Araripe, na Serra do Araripe. Ele aprendeu a tocar sanfona com seu pai, muito jovem, eu acho que com 13 anos ele já tocava o forró de oito baixo. E ele expandiu isso para o Brasil inteiro. Ele nasceu em 1912, no dia de Santa Luzia. Jesus, meu Jesus. O dia 13 de dezembro é considerado dia do forró, por conta do nascimento de Luiz Gonzaga, que foi um dos maiores forrózeiros do Brasil e do mundo. Robusto, valente, eu nasci no sertão, tem que suar muito pra ganhar o pão.